Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e o tema de hoje, essa novidade que apareceu aqui para vocês, Battle Pass, passe de batalha e vai ter início aí hoje, no dia 12 de março, vai ter duração até o dia 10 de junho, ou seja, uma longa temporada que nada mais é do que um grind. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque tem muita gente falando que o outro está virando um jogo Patreon, se estiver virando um jogo Patreon, se for um jogo Patreon, provavelmente saiba que não tem nada a ver com esse passe de batalha. Por que eu digo isso, pessoal? A única diferença é daquele cara que pagar 6.500 de gold ou pular os 20 estágios, ou quando chegar lá na frente, ele começar a comprar estágio, a única diferença vai ser o que? Porque o cara que é o free to play, ele vai conseguir pegar o que? Só as recompensas dessa primeira linha e um único estilo de 3D, tá? E também um único equipamento melhorado. Já o cara que pagar esses 6.500 de gold, ele vai estar ganhando muito mais G de prêmio, muito mais crédito, ele vai poder escolher aí a tua segunda camuflagem 3D, vai estar ganhando mais tripulação, mas quando chegar aqui, no progresso de elite, todo mundo é igual, ninguém é melhor do que ninguém. E lembrando aí a vocês, que tem dois tanques supercompany e o 277, que se você jogar, você vai ter um bônus adicional, por você estar aí, está muito, muito bem explicado aqui, próprio in-game, como é que funciona esse passe de batalha, a respeito da vitória, derrota, quantos pontos dá, do level 6 ao tier 10, então tem aqui as recompensas, está tudo muito bem explicado. A minha preocupação em estar trazendo esse vídeo é o que? Para quem não está acostumado com essa questão de Battle Pass, pessoal, saiba o que? Que o Battle Pass nada mais é do que uma recompensa adicional para aqueles caras que completarem as missões da recompensa base. Então, não tem nada disso de ser Pay to Win ou não, se o jogo é Pay to Win, com certeza não tem nada a ver com isso daqui, isso aqui vai ser uma grande adição para o game, até mesmo porque as pessoas vão querer brigar cada vez melhor para ficar lá no topo da XP e poder com isso ganhar as recompensas, subir, fazer o grind desse passe de batalha cada vez mais rápido. Essa é a minha opinião, tá? E se você pensa diferente disso, deixa aí nos comentários, deixa o que você acha. Inclusive, o Titio vai estar lutando aqui pelo time do Super Conqueror, vai poder escolher, vocês vão ter que escolher entre o 277 e Super Conqueror, eu vou estar escolhendo o Super Conqueror. Então, digita aí nos comentários o que você achou, se isso aí foi uma adição, eu particularmente achei que foi uma grande adição para o jogo, isso aí já existe em outros jogos e ela sempre é uma coisa a mais aí para o game. Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até mais pessoal.